Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Olha só esse módulo Hurricane H1650.4. Isso aqui é um módulo antigão pessoal, mas ele é bem diferente dos outros módulos. Primeira coisa aqui é um módulo de 2 ohms, 4 canais de 2 ohms. É um módulo classe AB. Vamos lá ver o que ele tem de diferente. O módulo aqui é bem potente. É um módulo já antigo, tem regulagem para todos os canais. É um módulo com montagem em SMD. Aqui a fonte dele, duas fontes, dois transformadores, dois toroides, os capacitores de filtragem, seis capacitores. Aqui pessoal, ele é limpo, não tem componente. O oscilador e os drivers estão aqui nesta placa. Vou mostrar aqui. Oscilador TL494, os dois transistores, que é o drive. O que é ruim desta montagem é manutenção. Se der um problema aqui, tem que tirar a placa para trocar o componente. Depois tem que colocar a placa para testar o aparelho. Se não funcionar, tem que tirar a placa de novo. Então, muito ruim. Esse sisteminha aqui pessoal, SMD. Tem seis transistores para cada lado. Transistor 50N06. Também tem seis para cada lado. 50N06. Transistores comuns Para esses módulos, na época, todos eles utilizavam esses transistores. Os diodos. Identificação aqui pessoal. Esse aqui é o positivo. Esse aqui é o negativo. Cada lado tem aí os seus diodos. Aqui os capacitores que filtram a fonte. Tem oito capacitores. Agora, olha só. Essas saídas. Os transistores aqui tem quatro transistores para cada canal. Dois em paralelo, dois em paralelo. E outra coisa também aqui é a montagem SMD. Uma placa limpa. Só que os amplificadores pessoal é só plaquinha SMD. Pegar aqui esse canal. Está vendo? Tem uma regulagem no tripó. Que regula tripózinho. Regula a tensão na base dos transistores. Já vou mostrar já já. Os transistores aqui pessoal. Isso vai ter uma surpresa. Já já vou te mostrar. E também SMD. Olha o tamanho da placa. Os transistores. Como eu já disse. A manutenção aqui é muito ruim. Estraga um transistor desse. Tem que tirar essa placa. Essa placa é ruim de sair. Depois não tem como testar. Tem que colocar a placa novamente no lugar. Aqui é a entrada do circuito. E aqui é os transistores pessoal. Uma curiosidade aqui ó. Os transistores também de drive. Os transistores de... Aqui que manda para os transistores mais potentes. Pode ver que não tem ó. Está tudo nesta placa. Talvez pode ser esses dois aqui também. Que deve mandar para esses transistores. Aqui eu já não sei. Precisa ver por baixo. Mas a montagem. Está vendo pessoal. Um SMD. Vocês já tinham visto. A montagem como essa aí do Ricane. Está aqui. Cada aplicador tem a sua plaquinha aí. E a entrada. Está aqui os RCA's. E ali os filtros. Todos eles. Só uma curiosidade nesse módulo aqui. Que ele usa transistor FET. Aqui ó. Como vocês podem ver pessoal. Costume de raspar os componentes já antigo. Eles rasparam aqui os componentes. Não tem como saber. Mas esse daqui. Caso você pegue um aí pessoal. IRF-P240. Não é um transistor comum. É um MOSFET. De 200 volts. 20 amperes. No caso desse amplificador. Ele está entrando. Em proteção. Esses dois transistores. Eles estão em curto. Os outros. Aparentemente. Estão ok. Mas aqui pessoal. É uma montagem muito bem feita. Deve ser bem potente. Esse amplificador. Esses transistores aqui. Não tem original pessoal. Vou ver se eu coloco esse daqui ó. IRF-P250. Esse daqui ó. É um pouquinho mais forte. É 200 volts. Esse aqui é 200 volts. É 33 amperes. 32 amperes. O original aqui é 20 amperes. Vou dar uma testadinha aqui para vocês verem. Está em curto. E aqui também vou testar para vocês verem que. A base aqui. Que no caso é o gate. Não dá continuidade. Uma testadinha para vocês verem. Vou testar aqui o transistor. Para vocês verem. O transistor está em curto. Esses dois aqui eles estão em paralelo. Estão os dois. Em curto. Aqui com o gate também. Ele está dando uma fuga também. Muito grande. Esse aqui já não dá uma fuga tão grande. Talvez aqui não esteja os dois ruins. Tem que soltar um para ver pessoal. Aqui está em curto. Como eles estão em paralelo. Pode ser que só um esteja em curto. Como esse aqui está dando mais. Aqui ó. Mais fuga com o gate. Esse aqui não. Está dando tão. Tanta fuga. Está dando só uma pouca continuidade. Provavelmente pode ser que esse aqui esteja ruim. E esse aqui esteja bom. Precisa soltar para ver. Aqui no circuito não tem como. Tem que soltar para ver. Os outros transistores pessoal. Isso aqui não dá. Se você. Se você. Vou testar. Não dá continuidade com o gate. Está vendo. Não é um transistor. Comum. Então são todos os transistores FETs. O que provavelmente deve aguentar. É que é um módulo de dois ohms. Fazer a troca aqui desses dois transistores. Vou ver se esse daqui funciona. Se não tem nenhum problema pessoal. RFP 250 no lugar do RFP 240. Então vamos lá. Para abrir esse módulo. Olha só. Soltei aqui. Esses parafusos. Esses parafusos bem grandes aqui. Olha. Ele sai. Tem duas tampas. Então essa aqui. Como é que é? Está aqui. Está preso aqui o plástico. Tem que tirar esses dois parafusos. E aqui também. Tampinha aqui pessoal. Chique hein. Agora dá para tirar aqui. Soltar esses parafusos. Para tirar aqui a parte plástica. Para poder sair aí a placa. Aqui eu já tirei o transistor. Realmente só tem um ruim. Que é o de cá. Que eu estava desconfiado. Que ele está dando mais continuidade. No gate. Esse transistor aqui. Ele está em curto. Então ele dá essa continuidade com o gate. Esse aqui não tinha dado continuidade. Então por isso que precisa tirar. Aí para saber. Se está ruim ou não. Esse aqui ó. Estava dando em curto. Porque ele está em paralelo. Com o que estava em curto. Tirei o que estava em curto. Tirei esse transito aqui. Agora esse aqui. Ele não está em curto. Ele dá de um lado. Se eu inverter as pontas. Ele não dá continuidade. Então só. Um transistor queimou. E aqui também no gate. Não dá continuidade. Se eu ligar dessa forma. Ele já funciona. Eu posso deixar um só. Aqui que ele já funciona. No caso aqui. Se eu colocar esse 250. Ele vai descasar aqui. Ele não vai ficar com as mesmas propriedades desse transito. Então o que eu vou fazer. Eu tenho dois aqui ó. Dois. IRFP 250. Vou tirar esse aqui. Que é o 240. E vou colocar esses dois. Que são iguais. Que estão em paralelo. Que para casar direitinho. Aqui as características. Vou colocar esses dois aqui no lugar. Vamos ver aí se vai funcionar. Se não vai aquecer. Se não vai dar problema. Esse aqui eu vou tirar. Que esse aqui eu vou guardar. Que ele está bom. E aqui para casar. Eu vou colocar esses dois aqui no lugar. Aqui já fiz a troca dos transistores. O aparelho já está funcionando. Por sorte não queimou aqui a placa. Geralmente os transistores eles entram em curto. Joga a tensão no transistor drive. E eles também queimam. E aqui por sorte. Porque essa placa aqui. Ela é toda em SMD. Ela não deu problema pessoal. Então. Vou ligar o modo aí. Testar aí para vocês verem. Aqui um problema clássico em modo antigo. Vou colocar aqui a caixa. O outro terminal da caixa está aqui no zero volts. E aqui eu estou testando a saída do amplificador. Problema clássico aqui. Chave ruim. Vou mexer aqui na chave. Mexe na chave aí pessoal. Ele quer funcionar. Então a chave aqui. Ó. Chave desse canal está ruim. E também dos outros canais. Vou fazer aqui a troca do amplificador. Vou trocar aqui de amplificador. Vou colocar nesse amplificador. Vou dar um curto. Aqui na chave. Para vocês verem que a chave está ruim. Quando eu dou um curto na chave. Está funcionando normal. Tirei a chave. Ele para de funcionar. Coloca a chave. Ele funciona. Se eu mexer aqui na chave. Pessoal. A chave está até dura. Não sai som nenhum. Então aqui quando o módulo é antigo. Sempre é bom fazer uma limpeza com álcool isopropílico nessa chave. Aqui eu vou aproveitar. Limpar aqui a chave. Colocar o álcool isopropílico. Para a gente continuar aqui. Os nossos testes. Vou mostrar aí mais algumas coisas para vocês. Então vamos fazer aqui uma limpeza na chave. Eu coloco aqui álcool isopropílico. Mas você também pode estar colocando um óleo spray. Aí põe o álcool. Pego aqui a chave. Fazer um movimento aqui rapidinho. Para dar uma bola em peso aqui na chave. Com alicate fica mais fácil. Aqui eu faço um movimento nas duas chaves. Aqui eu só estou mostrando para vocês. Essa aqui está de ponta cabeça. Coloca aqui umas três gotinhas. Faz esse movimento para dar uma limpada nos contatos. E pronto. A chavinha aí já provavelmente já deve estar funcionando. Vamos ligar aí para ver. Então vamos ligar aqui o módulo. Fazer o teste novamente. Coloquei aqui o amplificador. O módulo já está funcionando pessoal. Mexer aqui na chavinha. Ó. O problema da chave já foi resolvido. Então o álcool isopropílico. Geralmente na maioria dos casos ele resolve. Quando não resolve você pode tirar a chave. Desmontar a chave. Dar uma limpada manualmente. Monta a chave de novo. Ela fica nova novamente. Então aqui só com o álcool isopropílico já resolveu. Esse canal aqui que eu fiz a troca. Aqui o transistor que eu coloquei o 250. Parece que está funcionando bem aqui. Não está esquentando nem nada. Vou fazer aqui a troca do canal. Vou mostrar aqui a outra chave também. Outra chavinha aqui que estava ruim. Também ficou zerada. Ficou zeradinha aqui a chave. Quando dava um curto aqui funcionava. Ó. Então ficou boa. E andando a chave resolvido. Bem agora com a limpeza das chaves. E os amplificadores eles estão funcionando. Dá para a gente fazer os nossos testes. Então vou mostrar aqui. Amplificador por amplificador. Esse amplificador aqui ele está funcionando. Certo pessoal. E esse outro aqui também. Ó. Está funcionando. Este outro amplificador. E este outro amplificador. Todos os quatro amplificadores estão funcionando. Certo. Certo. Só que. Fui fazer aqui um check-up geral pessoal. Encontrei um probleminha. O que eu costumo fazer aqui. Olhar a tensão. Aqui nos transistores. Que é a tensão de gate e source. Para ver se ela está certinha. Porque esse amplificador aqui. A tensão na base dos transistores é diferente. Nos outros amplificadores com transistor normal. É 0,6 volts. Nesses amplificadores com transistor FET pessoal. A tensão aí é por volta de 3,2 volts. Então para fazer um check-up aqui. Para ver se estava tudo ok. As tensões. Eu pego aqui o multímetro. Coloco. Nos terminais da ponta dos transistores. E faço aqui a medição. Então esse transistor aqui. Eu estou com uma tensão de 3,2 volts. Está certinho. Esse aqui também está com 3,2 volts. Ele está em paralelo com esse. Esse aqui também está com 3,2 volts. Até aí vai testando um por um. Quando eu cheguei aqui neste transistor. Vocês vão ver que interessante. Quando eu medir aqui. Pegar uma posição melhor aqui. Esse transistor aqui. Ele não dá tensão. Só 60 milivolts. Esse aqui. Ele me dá tensão de 3 volts. Este outro. Ele está me dando uma tensão de. 2,5. Então esse canal aqui tem alguma coisa errada. Esse transistor aqui. Ele não me dá tensão. E só para confirmar pessoal. Vamos aqui para este outro canal. Medir aqui rapidinho. Esse aqui eu tenho 3,1. Este outro. Olha. Tem que desligar bem na hora. Que a gente está fazendo aqui o nosso teste. Esse é o transistor. 2,9. Então aqui pessoal. Aqui é uma questão de. Quando a tensão é mínima. A gente tem que dar um retoque aqui. No trim pó de regulagem do bias. Então aqui olha. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Vou desligar o módulo. Vocês viram que o canal está funcionando. Mas aqui tem algo incrível. O transistor aqui está em curto. Aqui olha. E source. Está em curto aqui pessoal. Vou inverter as provas. Por isso que eu não tive tensão. Foi só para fazer o check up aqui. Para ver se está tudo certinho. Encontrei este transistor aqui. Mesmo assim o módulo está funcionando. Só que. Aqui o. Gate, dreno, dreno e source. Não está em curto. Vou inverter. Está vendo? Ele não está em curto. O dreno. Ele está em curto com. A porta dele aqui. Seria a base. E o resistor que alimenta ele aqui. 220R. Está aberto. Aqui não vai dar para testar. Porque tem. Está no circuito. Esse resistor que vai ligado. Vai ligado aqui. Aqui olha. Não chegou a afetar o funcionamento do amplificador. Mas também a tensão aqui. Está um pouco diferente. A tensão aqui do transistor da porta. Deu dois e alguma coisa. Tem que dar 3.2 volts. Então. Esse transistor aqui. Eu vou aproveitar. Esse aqui que eu tirei. Desse canal. Fazer que a troca deste transistor aqui pessoal. Certo? Então vamos lá verificar novamente a tensão. Aí de gate. Para ver se ela está certinha. Voltando aqui com o transistor já trocado. Que é esse aqui. Que está ruim. Vamos testar aí a tensão novamente nos terminais dos transistores. Nos dois da ponta. No gate e no source. Aqui olha. 3.1 pessoal. Vocês viram que eu tinha uma tensão de 2.5. Agora ela está com 3.1. Já está mais certinha. Esse aqui também. 3.1. Esse aqui que estava ruim. Estava dando 0 volts. Porque ele estava em curto. Agora está aqui. 3.1. E esse também está com 3.1. Tensão aí certinha. Todos os transistores estão equilibrada. E para ter um ajuste um pouco mais fino. A gente pode regular aqui no trimpó. Depois eu vou mostrar para vocês aí. O que é esse trimpó. Aí ele faz pessoal. Se não estiver regulado certinho. Transistor aqui olha. Esse transistor. Um está em curto né. E o outro está em curto com. A base pessoal. Que seria o gate né. Olha esse aqui que está. Esse está em curto. Está vendo? Esse aqui olha. Ele não está em curto. Por isso que ele não afetou o canal. Não está em curto. Se ele estivesse em curto aqui pessoal. Traiu o módulo entrar em proteção. Mas ele está em curto aqui. Olha esses dois da ponta. Somente olha. Com o transistor ele deu problema. Então o resistor queimou. Ele não chegou a afetar o funcionamento do amplificador. Com uma simples verificação. Eu identifiquei que esse transistor aqui estava também ruim. Pela tensão aqui. Estava dando diferente. Pessoal agora eu vou mostrar aqui. Esse trimpolzinho aqui. Quando a gente aumenta a tensão. No gate. Ele puxa a corrente. Vou colocar uma lâmpada. E vou mostrar aí para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Essa tensão do gate. Que pode acontecer se ela estiver alterada. Se esse trimpol aqui estiver. Aqui desregulado. Desajustado. Para fazer esse teste. É simples. Peguei aqui uma lâmpada de 12 volts. 21 watts. Dá para ver aqui o seu filamento. Vou medir aqui a tensão do transistor. Esse transistor aqui que está ligado no positivo. Aqui olha. Eu posso estar medindo. 30 volts. Pessoal esse transistor que fica na linha positiva. Posso estar pegando aqui a ponta de prova. No negativo do módulo. Então vou pegar aqui do seu gate. Eu estou com uma tensão de 3.2 volts. Para esses tipos de amplificador. Com MOSFET. Se você pode deixar essa tensão aí. 3.2. 3.3. O que acontece aqui se eu mexer nessa tensão? Estou aqui com esse trimpol. Que é o ajuste de bias. Que regula essa tensão de repouso do amplificador. Se eu abaixar essa tensão. Aqui olha. Abaixei a tensão. O som ele fica meio fanhoso. Porque o transistor ele para de conduzir. Ele sai do seu limite de condução. E o som fica fanhoso. Se eu aumentar aqui a tensão com o trimpol. Eu vou chegar aí próximo aos 3.2 volts. Que é a tensão boa de trabalho desse amplificador. Se eu passar aqui de 3.3 volts. A lâmpada começa a ficar forte. Está vendo? Porque o transistor ele passa a conduzir. O transistor que ele fecha. Ele passa a conduzir puxando carga da fonte. Por isso que a lâmpada ela acende mais forte. Então esse ajuste aqui para esse tipo de amplificador. Pessoal pode se ajustar aí por volta de 3.2 volts. 3.3 volts. Então aqui o ajuste não pode ficar. Nem muito forte. Para que o transistor ele entre em condução. Está vendo? E também. Nem muito baixa. Se não o transistor ele não trabalha. Então tem que ter aqui um meio termo. Um equilíbrio. E essa tensão aqui mais ou menos. Ela pode ficar em 3.2 volts. 3.3 volts. Que é um bom ajuste aqui para esses amplificadores. Com transistores MOSFET. Então aqui eu vou deixar 3.2 volts. E aqui eu posso fazer um ajuste aqui nos outros amplificadores também. Esse aqui eu estou com 3.4. Eu posso dar um retoque aqui. Baixar e deixar 3.3 volts. Para deixar todos os amplificadores aí. Bem equilibrados pessoal. Está aí pessoal. O módulo funcionando. Já deixei aqui ligado. Já dei uma esticada nesse canal. Que estava com problema. Os transistores aqui estão ok. Não aqueceu nem nada pessoal. Então ficou boa a substituição. Coloquei aqui o IRFP250 no lugar do IRFP240. Como vocês podem ver ó. Transistor raspado. Que nesse caso todos os transistores são iguais. Todos de canal N pessoal. Não tem diferença. São todos os transistores do mesmo tipo. Alimentação desse amplificador ó. Alimentação aí comum. 33 volts. Positivo. 33 volts. Negativos. Fazendo aí um. Total de 650 watts por canal. Realmente esse módulo aqui é top. Isso aqui é fortão. Isso aqui aguenta o pau pessoal. Aguenta o tranque. Já deu uma esticadinha aqui. O alto-falante aí. Quase não aguenta. Aí esse módulo. Dois ohms. Um módulo realmente potente. Um módulo antigo. Que já não se fabrica mais. Em módulos como esse pessoal. Dessa qualidade. Lembrando que hoje começa a liquidação primavera. Na Banggood pessoal. Benefícios exclusivos aí. Para novos usuários. Aproveita e faz uma visitinha lá. Vai ter aí várias ofertas. Beleza pessoal. Se você gostou aí. Deixa o seu joinha. Se inscreva em meu canal. Para você estar recebendo aí mais dicas. De conserto e de eletrônica. Então é isso aí pessoal. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.